Preparativos para a bola vai rolar Boa noite, é com muito orgulho, satisfação que estamos aqui com três câmeras aqui A emoção toma conta de estar começando mais um programa Programa Desafio na Vazia ao vivo para você ir em casa curtir O melhor do futebol amador da nossa cidade, Guarulhos e São Paulo do Brasil todinho Na verdade hoje estou meio faltando alguém na bancada aqui, nosso amigo Arnaldo Nosso repórter inteligente que está fazendo uma cobertura ao vivo lá Daqui a pouco ele vai ligar para a gente, lançamento do livro sobre o futebol de Vazia Estou com dois amigos aqui, dois amigos lutadores, dois amigos guerreiros Que representam suas entidades aqui da cidade de Guarulhos A gente fica emocionado, feliz em poder abrir um campo e um canal Para divulgar os seus trabalhos Então vou passar a bola aqui para o meu amigo Começando aqui para o meu lado direito Meu amigo Cristiano Aí da região do Malvinas Eu posso falar quebrada que eu também sou quebrada Eu sou maloqueiro também Aqui não tem essa, né? Todo mundo dando junto na bola É, então Aqui está a bola está com você Fique à vontade Eu sei que você... Obrigado, hein? Essa bola aqui, cara, está em boas mãos, hein? O cara joga muito Eu queria agradecer o espaço que vocês estão dando aí, né, cara? O Doriva aí Corintiano aí, Nata aí Aqui é Lusa, mas... Lusa? Lusa, mano, é grão e Lusa ainda É, aí Os caras que colonizaram a gente, pô Então, aí, então, cara O espaço que vocês estão dando aí para a gente aí Que é da Malvinas, é São João Ali a gente não tem muito espaço na mídia aí, cara, entendeu? A gente tem muito time bom lá, mas é difícil A galera tem Guarulhos aqui é pouco divulgado, entendeu? Então acho que você foi feliz nessa escolha De trazer aqui um representante ali Da Malvinas, Santos Dumont Lenise Entendeu? É Fortaleza Então, cara, a gente está aqui para conversar da base aqui mesmo Falar dos nossos talentos Das dificuldades Das coisas boas também, né? Isso aí Legal Eu fico feliz em receber você A gente... É uma coisa incrível a gente ter hoje um Lusitano aqui É, Lusitano, pô Fique campeão do torneio de São Paulo, pô Nem sei que categoria a Lusa está Série B, Série C Mas é importante Cozinho, você falou Portuguesa Ela foi... Coisadores Coisadores, pô Mas vamos lá Eu estou aqui do meu lado esquerdo Com um parceiro Um rapaz que a gente conheceu pela internet Através do nosso amigo Leandro A gente aqui não tem... A gente não tem aqui... Fazer média para ninguém É um programa livre Por isso que a gente vem, graças a Deus, crescendo O pessoal vem querendo curtir a gente A gente já está o dia todo trabalhando E vem para cá para fazer um programa legal E falar sobre a comunidade ali do Picanço Vira Silveira ali, como que é? É, ali é... Robson, eu vou passar a bola para o Robson Para se apresentar Boa noite aí a todos aí Obrigado a oportunidade aí De estar representando aí A quebrada lá do Do Vila Silveira Picanço ali Tudo junto e misturado, né? E é isso aí, cara Estamos aí já no No ramo aí da Varze aí Futebol aí Desde 2002 aí Que Vila Silveira aí Na modalidade campo aí Já vem batalhando aí Dias após dias aí Participando aí Junto com o restante da Quebradas aí No... Na Varze aí, né? Representando aí o futebol brasileiro aí Que Só tem talentos Legal, Robson Quero mandar todos os amigos aqui Que eu não estou enxergando, legal? Porque eu estou com um problema aqui na minha vista Mas o Fernando O Fernando também com o pessoal lá Da Copa da Vila São Rafael Futebol do Salão Meu amigo Manezinho Que está fazendo lá o evento Com vocês lá Fernando Fernando Henrique Nobre de Presidente Fernando, obrigado Por estar sintonizado com a gente Rafael de Moraes aí Também está curtindo a Copa São Rafael Estamos juntos Devemos uma visita para você Ali só tem jogo bom também Agora eu vou falar um pouco Com o meu amigo Cristiano Aqui do lado Daqui a pouco eu volto para você Para a vossa excelência Vou passar a bola para ele Passa a bola para ele Malvinas, como está o campeonato Fala dos times Fica à vontade Para não ficar atrapalhando você Então... Fica à vontade Patrocinador Para o nome de tudo aí A Liga 20 Começou no dia 26 Em 26 de março E com 18 equipes E a gente aqui Vou falar o nome das 18 equipes aqui Senão os caras depois vão... Brigar com o Gelo Vai brigar com o Gelo Vai brigar com o Gelo Aí tem o Juventus do Soberana Tem o Paraguaçu Do Malvinas O Nova Esperança Do Lenise O Bondi da 2 Do Lenise Também O Real 11 do Lenise O União Malvinas O Vila Rica O Guardatom ali Do Marilena Malvinense Da Malvinas Tem o Cegnovo Da Malvinas também O Jamaica Do Ponte Alta Bem amigos Do Lenise Também O 15 da Nata Do Lenise Revolução lá do Pimentas O Nacional do Ponte Alta O Bem Bolado de Itaquera O Nisos Dumont Lá do Santos Dumont E o Família também Que é de Santos Dumont E a gente começou com 18 equipes E agora a gente já está Na fase de quartas de finais E agora nas quartas de finais A gente vai ter só clássico União Malvinas Contra o Paraguaçu Que são duas equipes De excelente qualidade A bola quando rola Mesmo você vê que os caras Tipo Já jogou em outras equipes No maltrato arredondo No maltrato arredondo Aí você vê Aí você tem o Mãozinha Que o cara jogou No Mogi Júnior No Mogi Júnior Eu acho que já foi campeão Chegou para o Hospital Amador do Estado O Mogi Júnior Isso pô O Mogi Júnior É o Mogi Júnior tem a moral Tem muita tradição No futebol Da Mogi Júnior No Ancara também O Mãozinha jogou Tem o Ezinho Que joga no Paraguaçu Que participou das categorias de base Do Flamenguinho Tem o Gil O Dunguinha também Que jogou no Dunguinha Dunguinha Jogou no Barcelona No Adi Guarulhos também Ele jogou Então a gente tem Vários jogadores Que você vê Que o cara jogaria no profissional Tranquilamente Mas você sabe Aquela dificuldade da base Aí a gente também tem O teoto clássico Do Lenise também Que é o Nova Esperança E o Real 11 E o bicho vai pegar também Os caras do mesmo bairro Do mesmo amor E qual que é o campo Que é feito Os jogos Onde que a galera pode ir em casa Final de semana É sábado e domingo os jogos Onde que eu posso ir De ônibus De Uber De táxi Como que eu faço Pra chegar lá nos campos Porque eu sou o cara Que eu tenho 20 anos De beira de campo É de ônibus Dá pra ir de boa É até de bicicleta É um campo Fica perto do outro Dois campos na Malvina Na Malvina Já que todo mundo reclama Ah tem campo Não tem campo Na Malvina A gente tem dois campos Dois campos Eu não conheço Nenhum campo da Malvina Você conhece? Não Também não conheço Tem dois campos E no Bondança Também tem outro Também outro campo Bondança é perto do mercado Não vou fazer o patrocínio Do mercado Lá aquele mercado Em cima da Helvas Helvas né É ali Dentro da estrada Ali do Em direção A estrada de Nazaré É isso mesmo Aí sou Papoto Que toma conta lá Do campo Ele cedeu o campo Pra gente Tá fazendo esse campeonato E Cara Tá Tem um campeonato tranquilo Correndo de De bem A Torcida Comparece Nos jogos Todos Aí Vocês quiserem Aparecer Pra assistir os jogos Ali na Malvinas Vai ser bem recebido No Bondança também Mas agora A gente tá nas quartas de final E todos os jogos Vão ser lá na Arena União Que é o campo do União Malvinas Na Malvinas Dentro da Malvinas Dentro da Malvinas Pra quem não conhece a Malvinas É aquela estrada Que vai ali pro São João Que vai ali pro Soberana Frente Antiga Entrada Como é o nome daquela avenida? Ali sai João Jamil João Jamil Jarif João Jamil Jarif Que tem aquela coisa Que tá fechada ali no aeroporto Que todo mundo tá brigando ali Todo mundo brigando Tá brigando Que tem que abrir na verdade Então o cara pode ir Uber Ele pode ir de ônibus Se ele for de ônibus De bicicleta também Se ele for de ônibus Ele pode descer no terminal? No terminal No terminal Tabuão Aí você pega em direção Ao São João Aí você fala Eu quero descer ele na Malvinas Ali em frente A antiga Portaria do aeroporto Aí cara Você vai descer na frente Na Malvinas Aí só dá uma prestigiada Pra gente lá No nosso futebol E você não vai se arrepender não E é isso aí E nosso campeonato Tá de Tá um sucesso Também a gente tem O nosso Nosso jornalzinho informativo De todo Todo final Todo final de semana Toda semana a gente tem Um jornalzinho informativo Que a gente fala Pode ficar à vontade Que a gente fala Que a gente fala Que a gente fala Que a gente fala Das Das A pessoa pra receber o jornal Ela pode Ela tem algum site Algum facebook Ela pode adicionar Tem sim O meu whatsapp O whatsapp É nota do telefone 011 É O 95 5992 4334 Aí você entra no whatsapp Tudo bem Boa noite Aí que eu vou te passar Esse jornalzinho aqui Informativo Informativo da Vazia Da Vazia Que é isso Do nosso campeonato lá E a gente tem aqui Os patrocínios que patrocinam os times Esse aqui eu não ganho nada Para escrever isso aqui Eu que escrevo mesmo Mas A gente apoia também os times Mas pode falar o nome dos patrocinadores E também os patrocínios aqui Deputados Vereadores O vereador Eduardo Soutur O grande líder Que está dando apoio Para a gente aí O presidente da câmara Municipal de Guarulhos O deputado também Sadual Gileno Gileno Grande líder Está sempre apoiando a gente Na Vazia A gente fala mal dos políticos Mas também quando os caras apoiam A gente tem que falar bem dos caras Então É deixar a nossa Lembrança aqui MG Vidros É o MG Vidros aqui Para o time da Vazia Acho que se Todo comerciante Desse Um apoio de 50 100 reais Eu acho que a Vazia Ia crescer muito mais Do que é hoje Vou fazer uma Cortando a vossa excelência Vou fazer uma pergunta Para você Que a gente tem bastante tempo Ainda aí Eu sei que dá dificuldade Para divulgar Sei que você está na raça É um jornalista Formado pela UNG Aqui na Universidade de Guarulhos É verdade O comerciante Que quiser Patrocinar Ele liga em qual telefone Agora ali Tem três câmeras Você escolheu Uma, duas, três Três câmeras Liga no 11 9 5 9 9 2 4 3 3 4 Repita 9 5 9 9 2 4 3 3 4 E aí Cara Você vai estar fazendo Um grande Favor Você vai estar tirando A molecada Do Da 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 rua Desviando Da rua Quantas pessoas Mais ou menos Estão lá Por final de semana Acompanhando Os jogos Cada campo Acho que é mais de 100 Porque Tem times Que Torcida Tem times Que tem mais torcida Do que outros Vai a família Vai o primo A avó O cara consegue levar Uns 40 30 pessoas E aí o outro Vai ficando Para assistir O outro jogo Do outro time E aí Mais de 100 pessoas Que ficam no campo Aí você tem a sua marca Divulgando Todo mundo vai ver O cara está O comerciante Ele está Apoiando Por